Boa tarde galera, vou fazer esse vídeo aqui, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que o pessoal vai assistir, mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para mostrar o violoncelo Eagle CE310, que é o modelo envelhecido, porque eu queria comprar o violoncelo, eu vou aprender a tocar, e eu queria comprar o violoncelo, porém não tinha nenhum vídeo na internet mostrando esse modelo em específico, tinha o CE300, mas o 310 não tinha nenhum, e como eu queria esse aqui, falei, eu vou gravar um vídeo assim que ele chegar, e vou postar para quem tinha a mesma dúvida que eu, poder estar vendo aí o instrumento real, não aquelas fotos de anúncio, é um instrumento muito lindo, eu particularmente gostei bastante, gostei muito da textura dele, você passa a mão, você sente a veia do material, então o tampo é em abeto, as laterais e o fundo são em maple, o estandarte, o espelho, as cravelhas são todos em ébano, o cavalete eu não sei dizer o que é, muita gente fala que é necessário fazer uma regulagem antes de tocar o instrumento pela primeira vez, no meu caso não foi necessário, eu levei para um amigo meu conhecido, que já toca há algum tempo, ele olhou, colocou o cavalete para mim, que vem desmontado, e me disse que não teria necessidade de levar para regular ainda, ele no meu caso levaria depois que já estivesse tocando um pouco, que aí já faria alguns upgrades nele, eu coloquei esse papelzinho aqui, só para não manchar aqui, não marcar né, porque aqui é um cabo de aço, mas agora eu vou mostrar, ele tem esses detalhezinhos aqui, olho Paris, tem nas cravelhas aqui também, nas pontas delas, agora eu vou mostrar o braço dele, aqui atrás, é muito bonito também, aqui é o fundo dele, muito lindo, o celular não está focando muito bem, mas é muito lindo também, eu particularmente gostei muito, eu gosto desse aspecto mais antigo, instrumento mais antigo, eu acho muito bonito, então aqui está o instrumento, eu particularmente gostei bastante, estou feliz com a compra, e quem tiver dúvida aí, quiser fazer alguma pergunta, pode deixar nos comentários, eu ainda não sei tocar, por isso eu não vou tirar nenhum som aqui, vou começar a aprender a tocar, eu me candidatei aqui para fazer aula na escola de música da minha cidade, da prefeitura, e consegui passar, graças a Deus, na prova, então assim que eu for aprendendo a tocar, eu vou postando mais vídeos, estou aprendendo a tocar violão também, até tem alguns modelos de violões aqui, que eu quero fazer uns reviews também, colocar no canal, porque quando eu fui comprar, eu também estou aprendendo a tocar, e não achei nenhum dos modelos que eu comprei, então está aí, quem tiver alguma dúvida, é só mandar, pode perguntar, beleza galera? Muito obrigado, se inscreve no canal, dá um joinha se gostar do vídeo, se não gostar também, críticas e sugestões construtivas são sempre bem-vindas, muito obrigado a todos, e até logo!